Vou fazer o seguinte, ó Primeiro eu vou começar com uma privada aqui Nome e senha Uá! Que? O que é isso? Mas, o que é isso aqui Na tela do meu PS4? Alguém me explica, por favor? Alguém me explica? Mas que, que, que O que? Por que? Por que um Decryptor? Por que que eu ganho um Decryptor? Se Decryptor só ganha comprando? O que tá acontecendo com esse jogo? Não, vou ter que salvar isso aqui, velho E aí, galera ligado no Geek Mix Tudo beleza? Aqui quem fala é o Enj Com mais um vídeo de Rocket League, um vídeo rapidinho Só pra explicar pra vocês Uma coisa que aconteceu ontem Na minha live, quem assistiu a live ontem Pelo menos quem pegou exatamente O começo da live ontem Viu que assim que eu abri meu Rocket League Do nada eu recebi sem fazer nada Uma Septen pintada na cor roxa E um Decryptor E eu não tinha comprado Decryptor nem nada Eu tava com as mesmas moedas Tô mostrando aí pra vocês o que aconteceu exatamente Pra vocês verem que eu simplesmente abri o jogo E eu ganhei esses itens Muita gente ficou em dúvida e algumas pessoas entraram em contato comigo e falaram que também Receberam uma Septen pintada e um Decryptor Aí eu fui lá no Twitter da Psyonix Eles disseram que por algum bug em alguma caixa da escolha do jogador Era pra ter dropado Era pra pessoa ter ganhado Ganhado uma Septen pintada Ou um Rex Phase Pintado? Rex Phase? Pintado? Isso Uma Septen pintada ou um Boost Rex Phase pintado E algumas pessoas não ganharam Eu não entendi exatamente o porquê Qual foi esse bug E eles acabaram recompensando essas pessoas Com uma Septen pintada e um Decryptor A cor da Septen era aleatória E eles deram aí pra galera Eu não entendi exatamente qual foi esse bug Eu vou deixar aí o print dos tweets que eles deixaram E eles dizem que por algum motivo as pessoas que eram pra receber um item pintado Não receberam Então a gente tá compensando essas pessoas Com uma Septen pintada numa cor aleatória e um Decryptor Ok? Por mim tudo bem? Simplesmente ganhar uma roda que eu não esperava ganhar Sem saber exatamente o motivo Tô feliz Mas é só mais pra explicar pra vocês o que realmente aconteceu E se você, por acaso, abriu alguma caixa da escolha do jogador Ou fez algum trade up E não ganhou nada Tenta entrar no seu jogo aí Se faz um tempo que você não entra Tenta entrar no seu jogo e ver se você recebeu também Uma Septen pintada e o Decryptor Ok? Então é isso Era mais um vídeo rapidinho Só pra explicar pra vocês o que aconteceu Porque muita gente ficou em dúvida Eu fiquei bem assustado ontem na hora lá Minha reação foi What the fuck? Mas o que é isso? Não sei Não tinha entendido o que tinha acontecido Mas agora deu pra entender mais ou menos Tá bom? Explicação rápida Espero que vocês também tenham compreendido Qualquer dúvida, opinião, sugestão aí Deixa nos campos comentários que a gente troca uma ideia E a gente conversa aí Me sigam nas redes sociais também Ok? Hoje à noite é pra sair mais um vídeo de Rocket League ainda Então fiquem ligados aí no canal Se você é novo por aqui Se inscreva aí Uma rodinha legal Gostei, gostei Rodinha roxa Agora tô com bastante roda septem pintada E hoje ainda é pra sair a segunda parte dos feios Ainda tenho que gravar Vamos ver se sai hoje ainda Ok? Então é isso Muito obrigado por assistir Valeu, falou E tchau E tchau